A pauta está mantida, nós vamos votar no dia 13 pela manhã às 10 horas a PEC do Teto e dia 14 deveremos votar o orçamento. Na terça-feira à noite teremos também sessão do Congresso, exatamente para começar a discussão de vetos e também do próprio orçamento. O calendário ficou apertado, mas ele se conclui no dia 15 com a promulgação da PEC do Teto, do gasto público, que é uma conquista importante e é um primeiro passo para o reequilíbrio do país. Não há nenhuma matéria retirada, mas existem matérias priorizadas. A prioridade é a PEC do gasto e o orçamento.